Na rodovia Caminho de Foz do Iguaçu, existe uma cidade chamada São Miguel do Iguaçu, município de 27 mil habitantes, cuja base econômica é a agricultura. Hoje o universo PTI saiu da barreira, viemos até São Miguel, para mostrar como o parque vai ajudar o desenvolvimento dessa cidade, com uma obra que pode gerar até 450 empregos diretos e indiretamente. A PROSME é uma associação da agricultura pecuária e hortaliça de São Miguel do Iguaçu. A PROSME, com a reunião de diretoria, surgiu esse intuito da comercialização, além do que é só de projetos. Então tinha muitos produtores desenvolvendo suas agroindústrias, e aí surgiu, assustou essa vontade e essa necessidade da associação de ter um local para comercialização. Esse mercado vai ter o foco, em primeiro lugar, pelos munícipes, as pessoas do local, e com o intuito do turismo ali mesmo, do turista que vem, porque a gente conseguiu ali pela prefeitura aqueles terrenos que ficam praticamente frente à BR-277, localizada ali na saída de Medianeira. E aproveitando isso, a gente já teve esse intuito de desenvolver ali uma estrutura, não só um mercado da agricultura familiar, mas também vai ter um restaurante, vai ter uma cafeteria, vai ter uma lanchonete, para estar também absorvendo esse pessoal que passa por ali, que vai estar vindo para fazer um turismo em Foz ali, e também pare ali para a gente estar oferecendo esse produto da agricultura familiar. Ela vai ajudar, primeiro, no sentido do espaço, a gente tem a ideia de contratar pessoas que já são do meio rural, os seus filhos que podem estar se formando também, podem estar ali ajudando no trabalho, que vão precisar de pessoas para estar ali tocando esse espaço. e também na comercialização do próprio produto da hortaliça, da conserva, do pão. Então, são N produtos que o mercado vai estar ali fomentando e fornecendo para todos aqueles que vão estar passando por ali. A gente produz banana, né? Banana, manga, mamão, acerola, goiaba, frambuesa, daí um pouco de cítrio também, e aí as polpas de fruta, que é mais ou menos em torno de oito a nove tipos de polpa de fruta a gente faz. A gente hoje é associado e a gente agradece muito o Taipu e o PTI, assim, de ter esse convênio, ter abrido esse leque desse convênio aí para ter o mercado da associação hoje, que vai ser uma coisa boa para os associados e até para o município também, para a região. Portanto, que está lá perto da pista e vai ser bem mostrado, bem visto ali. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.